Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no bairro do Paris aqui em São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma distribuidora para esse segmento de tintas e ferragens. Primeiro vídeo desse segmento no canal e eu vim até a casa do lojista, a unidade deles aqui do bairro do Paris para mostrar esse setor deles nesse vídeo aí. Bora aí ver o que a gente encontra aqui na casa do lojista a unidade do Paris deles aí. Para vocês entenderem a distribuidora. O último vídeo que saiu no canal, eu vim aqui na casa do lojista e mostrei esse setor aqui da parte terra da loja de ferramentas e produtos para ferragem. Vou deixar inclusive no final desse vídeo o link desse vídeo que é recente. Foi gravado essa semana aí. Hoje eu vou mostrar para vocês um corredor aqui, aonde está esse setor aí voltado para tintas, para o pessoal que trabalha nesse segmento aí. E vou mostrar também alguma coisa de ferragem. E como funciona para comprar aqui deles. Eles têm um valor mínimo de compra que é de 300 reais. E esses 300 reais vocês podem pegar em produtos variados de toda a distribuidora. E só vendem para CNPJ. Pode ser qualquer segmento de CNPJ. Na primeira compra você faz um cadastro com eles aí. As compras seguintes é só vir comprar o que você precisa aí dentro desses 300 reais. Que é um corante que a gente usa na tinta. Eu tenho o hábito de comprar tinta branca e usar um corante para deixar da cor aí que eu preciso. É principalmente quando a gente vai pintar ambiente externo. A tinta branca sempre é mais barata. Aqui eles vendem da marca Charulhos, que é uma marca bem conhecida no mercado aí. Pacote com 12 unidades. Aí tem opção de cores. Várias opções de cores. Eles vendem por 44,28 a dúzia. Cada corante desse daí de 50 ml vai sair 3 reais e 69. Acho que final do ano passado, setembro, outubro, eu precisei comprar corante. Eu paguei em média 10 reais um vidrinho. Não foi dessa marca aqui, mas a média no mercado é essa. E a ideia aqui da Casa do Logista é o cara que tem uma loja de ferragens. Que trabalha com um pouco de tudo e aí precisa trabalhar com uma tinta, precisa trabalhar com selante, precisa trabalhar com a massa corrida. Vocês vão encontrar que não é uma loja especializada nesse segmento aí. É um dos setores deles aí que eles trabalham com esses produtos aí no atacado. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês a localização, o endereço certinho da loja para vocês, tá? No final desse vídeo aí. Essa é a parte de tinta deles de esmalte sintético. E aí aqui eles têm algumas opções. Dessa marca aqui, ó, marca Universo. Eles têm uma embalagem de 225 ml. Essa aqui tem muita opção de cor, pelo que eu estou vendo aí. Eles estão vendendo por 8 reais e 49 centavos. Nessa embalagem aqui de 225 ml. Depois eles têm uma outra embalagem, essa aqui de 900 ml dessa mesma marca. Eles estão vendendo por 22 reais e 30 centavos. Tem várias opções de cores, amarelo, azul, branco, cinza médio. E aqui é a embalagem de 3 litros e 600 que eles estão vendendo dessa marca aqui por 77,70. Mesma coisa, tá? Você tem várias opções aí de cores. Tá falando que é madeira e metais. E aqui eles têm uma outra marca, que é essa marca Eucalar. Que eles estão vendendo essa embalagem de 225 ml por 9,80. Pois essa outra embalagem de 900 ml está 23,90. E aqui você tem a de 3,600. Ela tinha por 79 reais. Eles não trabalham com essa primeira linha, Souvenir, essas marcas conhecidas no mercado. Eles trabalham com essa linha intermediária. E você que trabalha com pintura e tiver um CNPJ aí, você pode estar vindo aqui e comprar com eles aí. Como eu expliquei lá no começo do vídeo, vale para qualquer CNPJ. Faz o cadastro, tem que comprar esses 300 reais. Mas eles não pedem CNPJ do segmento aí para estar comprando aqui. Nessa parede aqui deles, vocês encontram as trinchas. Eu sempre chamei de pincel. Inclusive, quando eu vou comprar, eu sempre peço por pincel. Na distribuidora, eles vendem pacote com dúzia. Cada pacotinho desse vem 12 unidades. Aí eles têm opção, pelo que eu vi aqui, de marca e muita opção de tamanho. Esse menorzinho aqui, está custando R$17,40 a dúzia dele. A R$17,40, o unitário dele vai sair aproximado R$1,45. R$18,60. Aqui tem esse que custa R$36,00. Para cá você tem mais opção. Inclusive, tem os maiores aqui. Esse aqui está custando R$70,80. Eu acredito que mude também a qualidade. De marca para marca. Esse aqui é bem grande, custando R$54,00. No canal, eu tenho vídeo mostrando distribuidoras de ferragens e ferramentas. Onde eu sempre mostro essa parte de trinchas, de pincéis aí. E tem algumas aí que te dá a opção de comprar unitário. Aqui, no caso da casa do lojista, você só compra na dúzia. Água RAS 900ml. Dessa marca aqui, por R$13,90. Isso aqui é uma oferta deles. Está falando que é somente pagamento à vista. E você tem a querosene. Essa embalagem também é de R$900,00 por R$15,90. Mesma coisa, tá? Esses produtos que eu mostrei, é no pagamento à vista. Era R$19,00. Eles estão vendendo por R$15,90. Lembra, na data que eu vim gravar aqui na distribuidora. Esse aqui é o Zarcão. Essa embalagem aqui tem 225ml. O Zarcão é usado em superfícies metálicas. Quando você vê o pessoal passando uma tinta laranjinha. Parece tinta, mas o nome certo é o Zarcão. No portão que fica laranja, é isso. É para proteger contra ferrugem. Passa primeiro o Zarcão, depois vem com a tinta. Essa embalagem de 225ml está custando R$9,00. Essa marca é o Catex. Depois aqui eles tem a embalagem maior, de 3,6 litros, que eles estão vendendo por R$79,00. Aí tem o Prime, que é a mesma finalidade do Zarcão aí, custando R$99,20. Essas bandejas, isso é uma coisa bem comum em distribuidoras de ferragens e ferramentas. Aqui eles tem a menor por R$13,60. Tem essa maior que custa R$5,80. E aqui embaixo, eles têm um balde, que o nome correto é caçamba. Eu chamo de balde, mas está errado. É caçamba o nome correto. Para estar colocando a tinta dentro. Inclusive, essa parte aqui, o rolo está passando para estar escorrendo a tinta. E inclusive, tem um ganchinho, que na hora de fixar na escada, acaba facilitando. Essa menor aqui está R$19,90. Essa aqui está R$15,90. Está até mais barato essa. E aqui tem uma bem grande, que essa aqui ainda tem uma gradinha. Está passando rolo aí, que custa R$29,60. E se você quiser comprar os kits prontos, eles têm aqui com preços variados. Esse aqui, que vem com três peças. Uma bandeja, um garfo e um rolo. Eles vendem por R$14,90. E aqui do lado, são os cabos. Esse aqui está custando R$21,30. Esse verde aqui está custando R$16,90. E aqui tem esse bem grande. Grande mesmo, viu? Que está custando R$29,70. Eu mostro a distribuidora de utilidades, que esse cabinho de vassoura, que o pessoal vende a vassoura e vende o cabo para roldo e para vassoura, fica entre R$4 e R$6. Fica mais em conta. Esse aqui é o cabo próprio mesmo, para você estar colocando aí no rolo. Mas caso você queira economizar nessas distribuidoras de utilidades, acaba ficando mais barato esses cabos aí. Na distribuidora, eles têm tinta latex, só na cor branca. E vem nessa embalagem aqui de 18 litros. Eles estão vendendo por R$62,90. Massa corrida. Essa embalagem deles aqui vem com 25 quilos. Dessa marca aqui, eles estão vendendo por R$39,90. E essa aqui é a massa acrílica deles. Também vem 25 quilos nessa embalagem deles aí. E eles estão vendendo por R$68,00. Nessa embalagem aí, você vai ter essas duas opções. Essa é uma promoção de fita crepe. Na data que eu vim gravar aqui na distribuidora. 24 milímetros, 50 metros. Essa embalagem aqui vem com 5 unidades. Vai sair 25,50. Cada fita dessa nessa embalagem sai por 5,10. E do lado, eles têm outra fita de 48 milímetros, 50 metros também. Essa vem só com 2 unidades no pacote. R$20,00. E cada fita dessa vai sair R$10,00. Nessa parte aqui da distribuidora, vocês vão ter silicone e selante. Muita opção de tamanho de embalagem e de marca, pelo que eu estou vendo aqui, viu? Esse aqui mesmo é um silicone de 50 gramas para uso geral. Eles estão vendendo por R$4,80. Silicone a partir de R$12,90. Essa embalagem aqui vem com 280 ml. E aí cada silicone, cada tipo de silicone é para uma finalidade. Lembra sempre quando você for vir comprar, se você não entende, consultar o pessoal da loja. É aí que eles passam as informações certinhas para vocês, tá? E olha o que eles têm aqui. Isso faz muitos anos que eu não via. Esse caô aí, que é uma marca bem conhecida, é para polimetal. Essa embalagem deles aqui tem 200 ml. Eles estão vendendo por R$14,80. Ainda existe ainda, viu? Encontra para vender também. E nessa parte aqui, você tem uma fita multiuso adesiva, que a maioria delas vem foto de telhado de casa aí. Para você estar fazendo um remendo. Ela é autocolante, essas fitas aí. Essa medida, 10 por 10, está vendendo por R$24,90. Está vendo a foto aqui? Para fazer isso, quer fazer algum reparo em telhado? Só que eu vi uma foto aqui, que os caras fizeram reparo com essa fita até em caminhão. Olha aqui, vocês estão vendo a foto do caminhão aí. Então, é uma fita multiuso autocolante, que você pode usar aí para N finalidades. Essa aqui mesmo está bem mais em conta dessa marca aqui. Está custando R$15,90. E você vai ter opção de tamanhos e larguras. Tem uma aqui, que é bem larga. Você encontra para vender também. E manta, eu esquecendo de mostrar. Para o pessoal que quer trabalhar com manta, eles vendem manta também aqui na loja. Com várias opções de marca também. Aqui você tem uma linha de produtos. Estancar umidade, digamos assim. Esse aqui, quando vai preparar a massa, salpicando lá a parede. Você coloca ele nessa massa para ajudar na vedação. Olha que coisa interessante, viu? Muita gente acaba não usando isso aí. Principalmente parede externa. É um produto interessante para vender. Essa embalagem de R$3,600, eles vendem aqui por R$83,60. E tem uma embalagem aqui menor. Essa aqui é só de R$900,00. Que eles estão vendendo por R$27,99. Então, na hora de fazer, preparo da massa. Na construção, se você usar um produto desse aí, vai ajudar. E aqui eles têm o VedaCite. Isso aqui, o VedaFren, eu já usei para umidade em laje. Quando começa a ter filtração em laje, é bom você passar esse VedaCite aí. VedaPren, no caso. Essa embalagem aqui de 4,5 kg, eles estão vendendo por R$89,90. Todos esses que eu mostrei para vocês, tem a opção da embalagem de 18 litros. Essa embalagem maior aí. E aí, com preços variados. Você também vai encontrar para vender aqui na distribuidora. O rolinho poliéster, também vendido em pacote. Vem pacotinho com 12 unidades. Desse tamanho aqui, de 5 centímetros. Estão vendendo por R$25,80 a dúzia dele. A R$25,80 vai ser mais ou menos R$2,15. Aqui embaixo, eles têm um outro modelo. Vendido por R$21,76. Eles têm a opção de rolo unitário. Esse aqui é o de microfibra. Eles estão vendendo esse menorzinho aí por R$3,10. Então, tem alguns aqui que você vai ter essa opção de comprar ele unitário. E outros, você vai ter a opção de pegar no pacote. E aqui é só o rolo para vender. Sem o cabo. E aí, tem várias opções de preço. Esse aqui está custando R$7,13. É o rolo de lã. Aqui tem por R$6,76, R$6,71. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é um rolo bem profissional. Vocês vão encontrar para vender também aqui na distribuidora. Eu não estou vendo onde ele está aqui. Vocês vão encontrar para vender. Revestimento impermeabilizante semi-flexível. Eles estão vendendo essa embalagem deles aqui de 18 quilos por R$52,50. Promoção. Somente pagamento à vista. E aqui tem um outro. Revestimento impermeabilizante flexível também. 18 quilos. Eles estão vendendo por R$172,00. Também nos pagamentos à vista. Lembra sempre de consultar o pessoal da loja que eles vão te dar formação técnica. Aqui está falando que é fácil aplicação com trincha ou brocha. E aqui está falando que é mistura mecânica. Então é por máquina. Então lembra sempre de consultar o pessoal da loja para eles passarem as informações certinho para vocês aí. Dessa marca Eucatex. Você tem o verniz tigidor prêmio. Eles estão vendendo aqui por R$85,80. Do lado você tem o verniz brilho total. Eles estão vendendo por R$78,30. E aqui você tem o verniz marítimo. O pessoal é que mora no litoral. O ideal é usar esse tipo de verniz na madeira. Eles estão vendendo por R$83,60. Todos eles, essa embalagem aqui, é R$3,600. Cola branca extra. Eles estão vendendo por R$9,40. Aqui é cola Veda Rufo. 310 ml vem nessa embalagem. Própria para Rufo. Eles estão vendendo por R$9,99. Aqui é aquela promoção dele só no pagamento à vista. E também na época que eu vim gravar aqui na distribuidora. Esse aqui é um silicone ultra-assético. Incolor, 280 gramas. Está custando R$12,90. Essa aqui é a espuma expansiva. 300 ml. Estão vendendo por R$14,40. E aqui é uma massa corrida de PVA. É o Eucatex, a marca. Que eles estão vendendo por R$7,69. Essa massa aqui vem com 1,400 gramas só. Produto muito usado, né? O pessoal que trabalha com pintura é estopa. Essa aqui é estopa de algodão. Esse pacote aqui vem com 200 gramas. R$4,30. E esse de baixo aqui vem com 400 gramas. Que eles estão vendendo por R$8,10. É uma massa própria para madeira. Tem algum buraco, alguma imperfeição na madeira. Você passa essa massinha aqui que vai resolver o problema. 400 gramas dessa embalagem, dessa marca aqui. R$9,99. E essa é a embalagem de 1,65 kg. Também massa para madeira. Que eles estão vendendo por R$21,60. Fita zebrada. Aquela fita de segurança. Você vai fazer uma obra, vai fazer algum trabalho. Principalmente em local que passa muita gente. Precisa dessa fitinha. Essa aqui vem 180 metros no rolo. R$15,20. Do lado dela tem essa outra cor aqui. Que é um marrom. Até mais barato. Essa aqui eles estão vendendo por R$10. E essa do lado aqui eles estão vendendo por R$7,20. Quantidade é menor. Selador acrílico. Prepara a parede para a primeira pintura. Quando você vai passar aquela primeira pintura na parede. Tem que passar um selador acrílico. Essa embalagem deles de 3,6 litros. Eles estão vendendo por R$21,60. Dessa marca aqui. Esse é um aplicador de textura. Não conhecia não. É isso aqui. Ele é todo plástico para aplicar textura. E próprio para isso. Eles vendem aqui por R$93,50. Eu tinha mostrado os rolos. E aqui você tem um garfo. Para você estar colocando o rolo. O rolo você usa. Muitas vezes tem que descartar. Mas esse garfo. Dependendo da qualidade dele. Ele dá para usar várias e várias vezes. Aqui eles tem várias opções de tamanho. Com preços variados. Esse aqui está custando R$5,20. Esse aqui está custando R$7,60. Só que esse aqui é diferente. Ele tem uma armação de metal. Diferente daquele primeiro. Lá que eu mostrei para vocês. Esse aqui está custando R$5,70. E eles tem aqui uns bem grandes. Esse é bem grandão. E tem uns menores ali embaixo. Para vender também. Aqui eles tem uma linha de produtos. Que eu não conhecia. Esse aqui é o aditivo impermeabilizante. Para argamassa e concreto. R$18,50. Um litro. Esse do lado. É um aditivo para argamassa e chapisco. R$20,70. Aqui você tem um prime. Para colagem de mantas asfálticas. Esse aqui eles estão vendendo por R$24,90. Todos esses. A embalagem de um litro. E para quem precisa de quantidade grande. Você vai ter essas embalagens maiores. Para vender aí. De todos esses que eu mostrei para vocês. Eu mesmo não conhecia. Não sabia que tinha esses aditivos aí. Para estar colocando em massa. Para estar colocando em concreto. Fita antiderrapante. Muito usada em escada. Às vezes a escada é lisa. E o pessoal coloca aquela fita. Que ela é áspera. Para pisar e segurar o pé na fitinha. Para não escorregar. Aqui vem 5 metros. Dessa marca aqui. Eles estão vendendo por R$22,30. E aqui você tem dessa mesma marca. Só que aqui são 20 metros. Eles estão vendendo por R$85,20. E você vai ter opção. Inclusive da 3M. Para vender essa fita antiderrapante. Aqui é o espaçador para piso. O pessoal que trabalha com instalação de piso. Aí usa muito isso. E aqui você tem algumas opções. Você tem pacote que vem com 100 unidades. Só que esse pacote ele vem com saquinhas individuais. Aqui vem 10 saquinhos dentro do pacote. Cada saquinho vem 10 espaçador. R$15,90 vai ser R$1,59 cada saquinho desse. Que você pode estar vendendo aí no teu comércio unitário. Aqui tem um espaçador de rosca. E aí todos eles tem um milímetro certinho na embalagem. Esse aqui eles vendem por R$22,50. Vem 100 unidades dentro desse pacote aqui. Do lado você já tem um outro fabricante desse espaçador. Que eles estão vendendo por R$22,00 o pacote. Também vem com 10 pacotinhos. E cada pacotinho vem com 10 unidades. Esse aqui está R$22,00. Aqui tem outro tipo de espaçador. Tem muita opção de espaçador aqui para vender. Esses daqui é nivelador e espaçador. Esse aqui primeiro é espaçador com 50 unidades. Está saindo R$6,20. E aqui você tem o nivelador cristal. Vem com 50 unidades. Eles estão vendendo por R$10,00. Todo esse pedaço aqui é de espaçador, nivelador. Você tem várias opções aí. Inclusive opções de fabricante. Tinta e spray. Aí tem várias opções também de fabricante. Vendido unitário. Você vem aqui e você escolhe a cor que você quer levar. Dentro dos R$300,00 lá. Você pode pegar uma cor de cada se você quiser. Essa aqui está custando R$15,90. 360 ml. Essa marca aí. Aqui do lado já tem uma outra marca. Que está até mais barata. Isso aqui está R$13,90. R$150,00. R$350,00. E aí essa aqui tem muita opção de cor. Inclusive essas cores neon aí que está bem na moda. Agora só que ela é um pouco mais cara. Está R$22,00. E aqui eu vi uma tinta. Que eles colocaram a foto de uma geladeira. Tinta metálica cor vermelha. Eles estão vendendo por R$18,40. Tinta e spray é um quebra galho para tudo aí. Desde bicicleta que dá uma raladinha. Você pode ir com tinta de spray. Até mesmo uma geladeira. Às vezes você tem uma geladeira branca. Dê uma raladinha pequenininha. Você vai lá com um sprayzinho. Com muito cuidado. Lógico. Você resolve o problema. Aí você vai encontrar várias opções aqui. De marcas e de cores. Os aplicadores de silicone. Ele é todo de metal. E aqui eles tem uma variedade grande de marca. Pelo que eu entendi. Porque são preços variados. Esse azul aqui eles estão vendendo por R$10,90. Só que está bem reforçado. Esse aplicador aqui é um metal. Bem forte. Aqui do lado tem esse outro. Que eles estão vendendo por R$14,90. Aplicador. Se você comprar de uma marca legal. Aí é uma coisa que dura bastante. Esse está R$14,90. E aqui tem esse aplicador aqui. Que é o aplicador. Aplicador de silicone com tubo. De 23 centímetros. Esse eu não conhecia não. Eles estão vendendo por R$36,80. Pessoal sempre me pergunta. Principalmente quando chega novembro e dezembro. Produtos para a piscina. Onde encontra. Tem loja especializada nesse segmento. E aqui na Casa do Logista. Eles tem um cantinho que você vai encontrar. Cloro granulado de 10 quilos. Por R$219. Clarificante e auxiliar de filtração. Que eles estão vendendo por R$21,50. Elevador de pH. R$20,50. Redutor de pH. Limpa a borda. Você vai encontrar até isso para vender. R$22,90. Aqui é o sulfato de alumínio. Eles estão vendendo essa embalagem de 2 quilos por R$19,20. Então você tem alguns produtos aqui voltados para a piscina. Só que no caso dos produtos aqui para a piscina. Você tem que encontrar um pessoal da loja aí. Para passar a informação técnica certinha do produto para vocês aí. Mas é uma opção. Se você tem piscina e se você tem aí o CNPJ. Você consegue estar vindo aqui e estar pegando com eles esses produtos aí. Esse cloro que eu mostrei. O grande de 10 quilos. Eles tem embalagem ali embaixo de 2,5 quilos também para vender. Nessa prateleira aqui você tem um pouco de tudo. Durepox. Antigamente qualquer coisa que quebrava ou precisava de fazer remendo dentro de casa. A gente corria para o Durepox. Que é a marca famosa. Aqui vendido assim. A caixa vem 12 unidades desse tamanho aqui. 50 gramas cada embalagem dessa. Custa 55 reais e 8 centavos. Cada caixinha dessa pequenininha vai ser 4 reais e 59 centavos. Hoje existe no mercado outras marcas aí que são mais baratinhas. Mas o Durepox é a famosa aí. Todo mundo conhece. Aqui você tem a massa para calafetar. 350 gramas. Eles estão vendendo por 22 reais e 90. Essas colas de contato aí você vai ter várias opções. Veda calha. Essa embalagem aqui com 500 gramas por 16 reais e 40 centavos. Fiz um resumo desse setor deles aqui da distribuidora. Ficou muita coisa de fora. Não estou falando que aqui é o lugar mais barato para vocês comprarem. Também não estou falando que vocês tem que vir comprar aqui neles. É uma opção desse segmento aqui na casa do lojista. Como eu expliquei, a distribuidora aqui trabalha com ferramentas, trabalha com ferragem, trabalha com parte hidráulica, trabalha com parte elétrica. E eles têm esse setor aqui para o pessoal que vem aqui na distribuidora. Ele tem uma ferragem que trabalha com um pouco de tudo e quer trabalhar com esse segmento que encontra aqui na loja. Então lembra sempre de pesquisar. Não sai comprando na primeira loja que você entrar aí. No próprio canal eu tenho vários vídeos mostrando distribuidoras diferentes. E daqui uns dias vai sair, eu falei no outro vídeo que eu fiz aqui, a parte de hidráulica e elétrica da loja. Que eu fiz ferramentas e ferragens. Que foi o vídeo que saiu há poucos dias atrás. E hoje eu vim mostrar esse setor para vocês aí. Agora eu vou até a frente da loja para mostrar a localização e passar o endereço deles para vocês aqui no Paris. A loja fica no número 355. Esse prédio gigante aí, azul com vermelho, da rua Itaqui, aqui no bairro do Paris. A rua Itaqui, para quem não conhece muita região aqui do Paris, do Canindé, Ela é paralela à Avenida Voltier. Você vai andar um quarteirão e meio, você vai sair no finalzinho da Avenida Voltier, Que é a principal rua das distribuidoras e dos atacadistas aqui da região do Paris do Canindé. E sempre na descrição de todos os vídeos, eu deixo o endereço e o telefone da loja que eu estou mostrando no vídeo.